Paulinho, quanto tempo a gente esperou por essa aula? Papai, não tenho nem noção de quanto tempo. Eu não me lembro de quando começou isso aqui, mas nunca teve uma reforma. Nunca houve uma reforma. Agora, você imagina qual o Pomo Novo. Agora, é um outro parque. E aquele estacionamento lá? Papai, o que é aquilo que você está fazendo lá? Vai ficar legal. E ali que vai ser o pessoal do Marvary, né? É, ali vai ser a Feira do Marvary. O parque está ganhando outra função. Além da parte rural, da pecuária, está ganhando outras funções. Outras funções, mas assim, o esperado mesmo é a exposura. Ah, mas nós estamos juntos. Ó, Paulinho, secretário de Agricultura. Deu a sua assinatura no parque. Vocês vão ver. Vocês vão vir aqui ver. Vamos lá. Estamos juntos, meu irmão. Eita. 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 Agora, nós estamos juntos. Eita. Criandirã. Obrigado.